Olá pessoal, todo mundo feliz, bela exibição do nosso Palmeiras. Esse é o nosso Palmeiras, isso que nós gostamos de assistir. Mas gente, eu estou aqui falando com vocês para na verdade dar meus parabéns e meu muito obrigada para o Cebola. Cebola, você resgatou, você retomou a nossa confiança. Parabéns pelo trabalho. Estamos juntos, somos uma equipe e todos nós juntos. Vamos continuar lutando para o Palmeiras cada vez mais vitorioso. Estamos juntos. Parabéns.